Eu vou acionar, a Natália Mendonça está acompanhando um caso de um gerente de restaurante que foi morto, uma confusão que começou em um posto de combustível e terminou em uma farmácia, né? A Natália, conta pra gente aí quem são essas pessoas e o que de fato aconteceu nessa história. Muito bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você. A polícia já está investigando esse caso que até então é tratado como um homicídio. O caso que aconteceu ali na região do Jardim Goiás durante a madrugada e por volta de 2h30, 3h da manhã, que é o horário que está registrado aí nesses vídeos, vídeos que mostram inclusive esses três homens conversando inicialmente num posto de combustíveis, eles estariam ali numa loja de conveniência, enfim, a polícia tenta entender qual a ligação desses homens e quem teria matado esse terceiro homem a facadas. Foi esfaqueado na rua, correu pra dentro de uma farmácia possivelmente pra pedir ajuda, onde acabou morrendo. Vou conversar aqui com a delegada responsável por este caso, doutora Paula Meotti. Não sei se já falei tudo, eu sei que você já me disse que tem muita coisa que não pode ser revelada, porque a polícia está investigando, mas o que a gente pode dizer a respeito de tudo isso que aconteceu? Bom dia. Bom dia. Bom, inicialmente, né, a delegacia de homicídios está investigando, na verdade, o delegado responsável é o doutor Vinícius Teles. Já foi levantado vários elementos de informação que já foram coligidos, né, o inquérito policial. Foram apreendidos já o objeto, o instrumento do crime, alguns objetos. Aqui é uma faca. Aqui é uma faca. Também foram coletados imagens de câmara de segurança, foram ouvidas algumas testemunhas. Inicialmente, a polícia não pode ainda revelar algumas informações que já foram obtidas, porque isso atrapalharia demais as investigações. Contudo, de fato, a investigação está bastante avançada, diligências estão sendo realizadas, inclusive, nesse exato momento, e a gente acredita que a polícia civil dará uma resposta a contento nos próximos dias. Sobre essa vítima, delegado, o que a gente pode falar? É um homem, ele trabalhava como motorista por aplicativo, o que se sabe dele? Isso. Inicialmente, nós temos a informação que ele tinha 40 anos de idade. Atualmente, ele trabalhava como motorista de aplicativo. Momentos antes do crime, ele estava ali nas proximidades, em uma loja de conveniência. Então, assim, a gente já tem alguns elementos que podem nos indicar. Nós já temos algumas linhas de investigações, mas a gente prefere não passar detalhes nesse momento para, de fato, não prejudicar as investigações. Uma última informação, então. O momento em que ele é esfaqueado, isso não é registrado, pelo menos não nessas imagens que nós estamos divulgando, teria sido numa rua ali da região, fica ali pertinho da Jamel Cecílio, da Avenida E também, e depois ele corre para a farmácia, que é uma farmácia 24 horas, nessa tentativa de buscar ajuda. Isso, exatamente. Ele foi esfaqueado ali na região próxima onde ele estava inicialmente e também próximo onde ele foi buscar ajuda, que era uma farmácia que estava aberto nesse horário, porque o crime ocorreu nas primeiras horas da madrugada de hoje. Excelente, delegada. Obrigada, viu, pela sua atenção, pela entrevista. Como ela mesma disse, Aloares, muitos detalhes ainda são preservados pela Polícia Civil, até mesmo para não atrapalhar as investigações. Quem sabe, mais tarde, a gente já vem aqui com notícias a respeito dos suspeitos, dos presos, de cometerem esse homicídio. Então, na verdade, eu falei gerente de um restaurante, na verdade, ele trabalhava como motorista de aplicativo, né? Exatamente, motorista de aplicativo, estava ali naquela região, numa loja de conveniência, a gente sabe que tem um posto ali muito movimentado, né? O pessoal fica ali, às vezes, ingerindo bebida alcoólica, alguma coisa nesse sentido, e era justamente onde ele estava, que fica ali nessa região, quando depois disso, reunido com essas pessoas, aconteceu esse caso, né? Esse fato dele ter sido esfaqueado, ele entra correndo dentro dessa farmácia, que funciona 24 horas, inclusive durante a madrugada, para pedir ajuda, ali mesmo não resiste, cai no chão num dos corredores dessa farmácia e acaba morrendo. Ô, Natália, não sei se a delegada, a delegada, ela é a porta-voz aí da Polícia Civil, né? Não é ela que está investigando o caso, mas esse posto não fica em algumas quadras da farmácia, não fica? Deixa eu só perguntar para ela aqui, delegada, só uma última pergunta. Ele está perguntando se o posto fica pertinho da farmácia. A farmácia fica dentro do posto, né? Fica próximo, sim, fica bem próximo. Toda a dinâmica do crime foi nas proximidades. Isso, de uma certa forma, também tem auxiliado a busca das imagens, a coleta de oitivas, das testemunhas, de pessoas que acompanharam também algumas circunstâncias desse crime. Obrigada, delegada. E pelas imagens também, Oloares, a gente consegue ver que os três estão praticamente a pé. Claro que os carros deveriam estar ali pertinho, mas eles fazem tudo a pé, correm, entram num outro local ali dentro do posto, enfim, tudo andando mesmo. É uma dinâmica ali que... É uma situação que chama a atenção. Obrigado, Natália Mendonça, né? A gente continua acompanhando esse caso, até para entender o que é, né? Até então tinha falado gerente de um restaurante, mas na verdade é um motorista por aplicativo, que acabou morrendo nessa história, foi esfaqueado a princípio no posto e correu para buscar ajuda na farmácia, onde acabou morrendo, infelizmente. Infelizmente, né?